Flagrantes aqui no Luan, o Luan foi o primeiro aqui a ter problema. O Fael, o que aconteceu? Ô Léo, parece que é grau 1 ali na coxa, o Luan pode ficar até de 20 a 30 dias parado. Nossa, mas é muita coisa ali não. Pode desfocar o Atlético, o Atlético perde na ofensividade, perde no combate lá atrás, infelizmente perde na velocidade e o Levi fez algumas mudanças no time que a gente vai falar aqui durante o programa. E hoje... Pois é, tá aí, então o Luan foi o primeiro flagrante. De quantos anos, ele deixou o treinamento mais cedo, né? É, o Luan é importantíssimo nesse time, os números dele, as estatísticas do Luan são incríveis. É um cara que faz falta. E não é de machucar, né, Fael? Não é de machucar, mas fiquei até pensando se o desgaste dele, essa correria que ele faz o jogo inteiro, se teria forçado ele um pouco, mas a gente torce para que não seja nada, que o Luan volte o mais rápido possível. Agora não se preocupe, Fael, porque sai Luan, entra Michael Suell. É, o Michael Suell também é rápido, mas a gente perde, como eu falei, perde na defesa, perde no ataque, e a gente torce para que o Michael Suell jogue bem, como vinha entrando bem em alguns jogos. Quando vinha de titular não foi tão bem assim. Ô Leopoldo, e só para o pessoal mais novo aí que não viu, ontem eu falei que ele parecia com coalhada, e a turma às vezes não assistiu o Chica. Ele dá um close aqui para mim. Ele não gosta muito não, viu Toledo, ele ficou meio bravo com a gente chamar ele de coalhada. Se der a cara do coalhada. A cara do coalhada, ele não gosta muito do apelido não. Pô, mas apelido é bom quando o cara não gosta mesmo. Exatamente. O cara gostar do apelido não tem graça. Fala o apelido do Serginho no seu celular, qual que é aí? Que eu tô... do Serginho? É. Mongol. Vou postar aqui a internet pra provar. Pô, mas acho que o coalhado é mais bonito que ele. Outro.